É hora de receber o ano novo com alegria e esperança no coração. De deixar o ruim do passado e abraçar o futuro com o ativismo. Vamos fazer desta virada de ano o recomeço de tudo que é bom. Um renovar de sentimentos positivos e um renascer de velhos sonhos. Desejamos muita felicidade para este ano de 2018. Que sejam 365 dias de saúde, paz e muita alegria de viver. Vamos com energias e orações renovadas. Fazer 2018 um ano especial cheio de paz e luz. É verdade, nesses dois últimos dias do ano, tem que dar uma paradinha. Fazer uma revisão de atitudes cultural para desejar e agradecer. Desejará ao nosso próximo dia de saúde, paz e alegria de viver. E agradecer o doce brinco da existência e a doce alegria de viver. E nós não poderíamos também deixar de agradecer as pessoas que nos acompanharam pelo pensamento. Estou aqui ao lado do Fagner Carmeiro. Ele que é o nosso cooperador assistente. Prestou relevantes serviços conosco na filmagem de vídeos. Tantas foram as visualizações, os compartilhamentos, as curtidas, os comentários. O que a gente está aqui mais é para agradecer, agradecer. Por isso, nós queremos desejar a todos os amigos e amigas do Facebook, um Feliz 2018!